O plantio de soja safra 2022-2023 atingiu 3.842.000 hectares. A estimativa da produtividade é de 53,4 sacas por hectare, com produção de 12.318.000 toneladas. Isso se as previsões de chuva para os próximos dias e meses se confirmarem. Agora que a cultura vai começar a desenvolver, ela vai ter uma maior necessidade hídrica. Então, se caso ocorra um menor índice pluviométrico, a tendência é que essas plantas abortem flores vagas e, consequentemente, diminuem a produtividade. De acordo com a Famaçu, o Estado tem boas condições de solo e plantas, com menor ocorrência de insetos e doenças. No Estado, o plantio da soja teve início no dia 16 de setembro e foi encerrado 100% no dia 2 de dezembro. Nos municípios de Amambai e Pontaporã, as chuvas em novembro foram acima da média histórica para o período. Em Pontaporã, por exemplo, foram registrados 277,6 milímetros de chuva no mês passado. 29,9% acima da média histórica, conforme o Sentec. Já Paranaíba foi a cidade que apresentou a menor precipitação. Porém, essa baixa precipitação não atrapalhou o plantio da soja. Com isso, a partir de hoje em diante, se não faltar mais chuva, nossas lavouras tendem a ter as maiores produtividades. Habita com as incríveis em Horávol 따 Mães! Pode, nós temos que forbalam também a noite距 wo podemos biocar! Olhomem mesa dentro do dia 1 e 340.